Alguns cantores do Brasil, mas também do mundo. E aí, é claro que o assunto também chama atenção na internet. O que Michel Teló, o cantor João Gomes e a cantora britânica Jessie J tem em comum? Nas redes sociais, todos já contaram que sofrem com refluxo. Teló adotou uma dieta regrada por causa da condição. João Gomes abandonou o café. Mas um dos casos que mais chama atenção é da Jessie J. Ela revelou que o refluxo e alguns nódulos na garganta estão prejudicando a voz. E chegou a se emocionar em um vídeo. O refluxo é uma doença que afeta cerca de 20% dos brasileiros. Toda vez que nos alimentamos, a comida passa pela faringe, entra no esôfago e vai parar no estômago, onde se mistura com um ácido para acontecer a digestão. Entre o esôfago e o estômago, existe uma válvula para impedir que esse ácido suba. O refluxo acontece quando a válvula não fecha de forma adequada. Se o ácido atingir o esôfago, o paciente pode sentir queimação, azia, doce seca e dor. Maria tem refluxo há 8 anos. Ela procurou um médico depois de sentir vários desses sintomas. Quando eu comia, principalmente coco, era um enjoo. Uma ACD, sabe? Parece que ficava parado aqui na garganta. Ela tratou a doença com medicamentos e hoje se sente melhor. Mas também teve que ficar mais atenta à saúde. Por causa do refluxo, a Maria precisou mudar alguns hábitos. E quase todas essas mudanças foram aqui na cozinha. Café, por exemplo, ela toma em pouca quantidade apenas durante a manhã. Ela evita ao máximo frituras, refrigerantes, leites e queijos. Passou a optar por alimentos mais saudáveis, como frutas e verduras, por exemplo. Na hora do jantar, ela come em menor quantidade e garante que toda essa mudança de rotina trouxe mais qualidade de vida. O refluxo é mais comum depois dos 40 anos, mas pode atingir várias idades. Fernanda sentiu os primeiros sintomas aos 17 anos e diz que pioram quando fica ansiosa. Eu sinto mais necessidade de voltar no médico. Ele conversando comigo, ele vê que é sempre um período que eu estou um pouco mais aflita, um pouco mais ansiosa. E aqui no nosso estúdio, para a gente continuar falando sobre esse assunto, estamos recebendo já o doutor Gia Tafarel, que é do Hospital Universitário Cajuru e também professor da PUC Paraná. Professor, bem-vindo aqui ao nosso estúdio do RIC Notícias Live. A gente viu alguns casos ali na reportagem, os gatilhos, as causas do refluxo, são diferentes mesmo para as diferentes pessoas? Isso mesmo. Tem alguns pacientes que acabam tendo os sintomas quando ingerem frituras, gorduras, embutidos, como mortadela, linguiça, salame, salsicha, mas principalmente o estilo de vida da pessoa. O fato da pessoa comer rápido, não ter tempo para a refeição, isso auxilia a desencadear os sintomas do refluxo. Doutor, e existe tratamento para o refluxo? Porque muita gente fala, tem que evitar comer esses alimentos, mas existe algum tratamento, algum acompanhamento médico que é necessário? Com certeza. Inicialmente se faz o tratamento medicamentoso junto com a mudança do jeito que esse paciente se alimenta e posteriormente se faz com que o paciente entenda que o tratamento é comprado fora da farmácia, para que ele possa ficar o tempo maior possível sem precisar usar medicamento. Doutor Jean, a gente fala muito sobre refluxo, sabe que muitas pessoas têm? E é possível que tenham consequências, ou seja, que isso evolua para, de repente, complicações maiores? Claro. O ácido tem que ficar dentro do estômago, Manu. Quando o ácido sobe para o esôfago, ele pode queimar a mucosa, a pele do esôfago, e promover uma inflamação chamada esofagite. E com o tempo, alguns pacientes podem mudar o tipo de pele que recobre o esôfago. Essa condição é chamada esôfago de Barré, e ela aumentaria a chance de câncer de esôfago nos pacientes não tratados. Doutor, aqui no nosso estúdio a gente está com uma tela que tem as principais dúvidas sobre o refluxo, mas também a outra tela que a gente vai mostrar agora para você é sobre algumas medidas que as pessoas encaram como medidas de prevenção sobre esse problema que é o refluxo. Queria que você ajudasse a gente a entender se realmente elas funcionam ou não, né? Parar de fumar ajuda no refluxo? Ela auxilia. Existe uma relação direta, muitas vezes, de quem fuma de ser muito ansioso, e fumar acaba diminuindo essa ansiedade, então só o paciente tem que cuidar na parada de fumar o quanto ela vai desencadear um aumento da ingestão alimentar. A prática de exercício físico e, consequentemente, o controle de peso também pode ser um aliado? Com certeza. Quanto maior a obesidade, isto é, o acúmulo de gordura no abdômen, na barriga, maior a tendência da gente fazer pressão sobre o estômago e piorar o refluxo. E aí tem aquele conselho de mãe, né, de vó, para quem sofre com refluxo à noite. Levanta um pouquinho o colchão, né, na parte de trás, ali a cama. Isso ajuda mesmo de noite? Ajuda. É uma medida também não farmacológica, onde a gente pede para a pessoa erguer a cabeceira da cama, que é diferente de dormir com dois travesseiros, porque dormir com dois travesseiros você ergue apenas a cabeça, e o que a gente precisa aqui erga o tórax. Associado a isso, a gente precisa que a pessoa dê um intervalo de duas horas entre a última refeição e o horário que ela vai comer. Beleza. E, bom, você já falou ali, né, de alguns alimentos que são gatilhos, as bebidas, café, bebidas alcoólicas. Reduzir a quantidade de alimento em cada uma das refeições, não só no jantar, que tem que se passar ali, né, a hora de você deitar na cama, mas tentar comer um pouquinho mais e, de repente, mais vezes no dia pode ajudar também? Com certeza. Quanto menor a quantidade de alimento que você coloca dentro do estômago, mais fácil para ele digerir. E mais importante que isso, Manu, o estômago vai jogar dentro dele a quantidade exata de ácido, de suco gástrico, para fazer a digestão. Se quando você está comendo, você está tomando líquido, você vai diluir o suco gástrico e vai precisar de mais tempo para essa digestão. Então, uma dica importantíssima para quem tem refluxo é coma primeiro e depois de meia hora ou uma hora vá tomar seu líquido, seja o suco, o chá ou a bebida que desejar. Olha, e tem uma telespectadora, a Cleusa, que acabou de mandar mensagem falando que ela toma chá de orégano, que ela falou que ajuda ela no refluxo. Pode ajudar mesmo? Os chás, de uma forma geral, eles têm uma ação muito mais digestiva pela sua temperatura e aí existem estudos não só com o que ela falou, mas principalmente com boldo, camomila. A evidência ainda é baixa, mas as pacientes relatam uma certa melhora, sim. Doutor Jean, e ali ainda na nossa tela, um outro item, o último, que chamou bastante a minha atenção. O uso de roupas apertadas na região abdominal também faz com que as pessoas tenham mais refluxo? Ela funciona da mesma forma como a gente comparou com a obesidade abdominal. Quanto maior a pressão que você coloca no seu abdome, mais fácil é o ácido subir para dentro do tórax. Isso também acontece na gravidez, Manu. Principalmente no final da gravidez, quando o útero pressiona o estômago, mais ácido vai subir. Doutor Jean, muito obrigada pela participação.